O galera, aqui o Zé Cerrador Tava um negócio na boca aqui, galera Mastigando o gengibre Fiz um Suporte pra colocar caneta, galera Caneta, lápis Aí eu tive essa ideia, galera Isso aqui é o pedaço do pé da cama Rústica ali que eu fiz Aí um dos pés da cama Deu um defeito, tipo uma broca, galera Essa volta que tem aqui, ó Essa curva que deu aqui, ó É uma broca que deu no pé da cama Aquele pé lá Depois nós vamos mostrar O lado de fora ali, lá Deu essa curva aqui, ó Aí esse aqui é meu acertar, galera Tirar um pedaço lá pra acertar Saiu esse pedaço Eu achei esse pedaço muito bonito Achei legal, galera E resolvi fazer esse suporte pro caneta Aí fiz os furos Pra colocar caneta e lápis E fiz um furo maior Quatro furos maiores Pra tá colocando essas canetas grandes Aí, ó Aí dei um furo Esses furos aqui eu furei com broca redonda E esses furos pra pôr essa caneta grande Eu furei com a broca chata, galera Aí furei com a broca chata Dei dois furos aqui, grande E dois aqui, ó Aí, ó Dois furos De um lado e dois do outro Pra pôr caneta grande Aí eu vou tá passando o óleo peroba, né, galera Pra dar uma visão bonita Pra puxar a cor original da madeira Aí eu vou tá tirando as canetas todas aqui Lembrando que essas duas é nova As duas ali é caneta nova Que eu tô usando aqui Essas aqui é caneta que já não presta mais, galera Quer dizer, tinta elas até tem Mas traga o bico Aí aqui, galera Eu vou tá passando o óleo peroba nela Pra dar uma cor bonita Aí vai dar uma cor bonita na madeira Eu vou pingar aqui Pra ser mais rápido Eu vou tá pingando várias gotas E depois eu corro o pincel Vai ser mais rápido Do que eu tá molhando direto O paninho A estupro Pinga as gotinhas Depois espalha É melhor do que tá molhando só o paninho A estupro, quer dizer Aí o óleo peroba, galera Ele vai dar um brilho na madeira melhor Vai puxar a cor original da madeira O que eu tô molhando a estupro Eu já pingo Eu já despejo um pouquinho Pingando Se torna mais rápido Porque eu tô molhando a estupro A madeira, como ela tá muito seca, galera Essa madeira é muito antiga A madeira, eu calculo Que deve ter mais de 50 anos, galera Que secou Que tá seca Deve ter uns 50 anos já Vou molhar bem aqui Despejando, achei que ia ser legal Mas não tá sendo legal e nada Vou molhar a estupro Melhor do que eu tô despejando Eu achei que pingando ia ser melhor Mas não é Aí precisa ver como é que vai puxando A cor original da madeira, galera Aí ela aparece a cor A visão bonita dela, ó Olha lá pra você ver Do outro lado é onde Ainda eu não passei Aonde eu já passei Aqui não passei Olha lá Olha como é que puxa A cor original da madeira Esse óleo não tem cor, galera Ela é incolor Toda madeira que você passar Esse óleo vai manter A cor original da madeira Aí, ó Olha aí como é que puxa Os veículos da madeira Você vê o original Da cor original Tem várias cores Essa madeira tem muita cor nela E a parte de fora É preta Porque o sol vai queimando, galera A parte mais de fora Aqui não tá preta É de tanto sol queimar Tem muitos anos que secou Aí aqui é onde cortou De novo Cortou esses dias Então o sol não queimou Muito aqui Então ela é mais clara Mas ela, você vê O veio dela Muitas cores diferentes Se a pessoa Que souber diferenciar as cores Ele vai achar Várias veias Cada veia dessa É uma cor diferente A gente que não identifica Mas tem várias cores Essa madeira Aí por fora Onde o sol vai queimando De acordo com o que vai passando Usando, galera Aí ela vai ficando preta Ela vem que fica preta Pra ser carvão Esse é o jacarandá Cabeuna, galera Essa é a madeira lá Esse aqui é o pedaço Lá do pé da cama Da cama rústica O cara trouxe a madeira Arrancou pela raiz lá Essas madeiras Muito antigas Aí Finalizando aqui, galera Isso aqui, galera Eu vou pular no restaurante Lá Deixar de Pra vender lá Eu vou pular pra ver Se vai vender Eu nunca fiz Isso aqui Eu tive a ideia De fazer isso aqui Que eu achei Esse pedaço de madeira Muito bonito Que é o pedaço Lá do pé da cama Traz aí o traiapô Vem cá Vou mostrar aqui Só vou mostrar pra galera Vou mostrar aqui Pra vocês, galera Onde saiu esse pedaço Olha, pra vocês verem Como é que é o mesmo O mesmo A mesma posição Essa veia aqui Olha lá Tá vendo a curva A curva Então se continuar cortando Se desse vários cortes Ia dar bastante pedaço Desse tipo Então isso aqui, galera Olha lá pra vocês verem Eu escodejei dois lados Do pé da cama Dois lados Quer dizer Esses dois lados No esquadro Esse e esse Olha lá pra vocês verem A posição Olha lá Aqui, ó Então Virada aqui, ó Nessa posição aqui, ó Aí, tá vendo? Olha lá pra vocês verem Como é que essa veia Tá pra cá Esse lado de cá Aqui dentro No esquadro E esse aqui, ó Aí, ó Então esse pedaço aqui Saiu daqui de baixo Aqui, ó É isso aí Vou colocar o cascamento Aqui agora Que eu finalizei aqui O véio Tá o restinho Do óleo todo Aqui, ó A gente tá passando, galera A estopa Como ela Você começa a passar A primeira vez Com a estopinha Ela vai soltando pila Aí depois que seca Você passa um pano Um pano seco Aí esses fiapos Da estopa Sai aqui da madeira Ela tá A gente passando Ela fica soltando Pilo Aí depois de secar Tudinho A gente pega um pano Um pano seco E passa Aí vai ilustrar Isso aqui bem Aí vai ficar bonitinho Aí esses pedacinhos De estopa Que fica aqui, ó Aí sai com o pano seco É isso aí, galera Vou tornar Colocar aqui, ó Essa aqui não tem O bico, ó Ó Aí dá pro cara Colocar no escritório, galera Várias canetas Dei bastante furo O cara colocar em ordem Aqui vai dar muito coisa Lápis, ó Colocar lápis Caneta Essas aqui As novas Vou pôr do lado de cá Pra mim não misturar E assim Senão eu vou Perder minhas canetas Com essas canetas Aí, galera, ó Aqui é o caneta grande Olha lá, ó Tem quatro lugares Por caneta grande Quatro furos grandes Isso aí Ó, galera É isso aí Vou finalizar esse vídeo Eu achei legal Esse trabalho que eu fiz aqui Eu resolvi compartilhar Com vocês aí, galera Com a galera aí Porque aí a galera Tiver alguma ideia Algum pedaço de madeira Que a pessoa vai jogar fora Tem muitos pedaços Com curva Meio curvado Legal Aí tá dando aí Aí a galera Pode tá fazendo isso aí Coisa fácil de fazer Lixa, trabalha aí Dá uma lixada Deixa bem lisinho Quebra a quina aqui E fura Faz os furos aí É isso aí, galera Vou finalizar esse vídeo aí Peço a galera aí A galera que gostar aí Dá o joinha Dá o like Pra fortalecer o canal Do Zé Serrador Se inscreve no canal É isso aí, galera Um abraço aí, do Zé Serrador